Interessante. Leblanc, cara, é Leblanc do Evroth. É braba. Eu vou te... Meu Deus do céu. Eu vou te contar... Assim, pode ser que ele nem faça tanto estrago assim com a Leblanc nesse jogo, mas quando eu comecei a minha carreira como narrador, como comentarista, tava na época que o Evroth jogava pela Brave ainda. Porque o Scamber saiu da lane pra ajudar no Aronguejo e o Túlio tava lá também. Dado isso, dito isso, o domínio na parte de cima faz com que tenha um gank, tem um gank no mid também, mas o Zayn... Olha o Zayn vai garantir a primeira eliminação. Fast e blood do vasto. É, o Oluf já começa a partida com muita pressão. Já tinha tentado no mid. A gente tá vendo o gank anterior. Tranquilo. O Ups fez o setup direitinho. O Zayn fez a parte dele também, tentar com flash e saltos. E pelo que estou vendo aqui, ó, dificilmente vai ser contestado, viu Colosmos? O Pro Delta passa por ali e coloca... Bom, tem uma menção de movimentação ali, mas a equipe da Falco tá certa. Como a gente já falou anteriormente, vou repetir. O foco da Kabum é a rota superior, Zeva. O vasto chega de novo pra cima do Zayn. Olha o Zayn atordoado. Que complicado pra ele, Colosos. Imagina. Se era só o Q, ele já tava... É o Olaf churrasqueiro. Ele quer fazer churrasco. Ele quer fazer churrasco. Olha quem foi adormecido por ali. O Evrote. Vai estar chegando o Sertúlio. Vai ficar ruim pro Tuts. Tem teleporte por ali. É o João piscou o seu jacaré pequenininho. É, chegou pra negar. Nossa! Nossa senhora, Evrote. Toma cuidado. Olha o Tuts do Flash! Leva aí. Tá queimado. Tá queimado. Tá queimado. Eliminado! 3-0 Kabum! Acabou o teu show. Aí desse Renekton, que é quando ele fecha a sua lâmina, né? A lâmina, desculpa, a lança de Chojin. Nossa, metade da vida do Sertúlio. Olha, agora foi enraizado o Tuts, mas... Essa vantagem que o Yupps criou e tudo que a Kabum, de fato, arquitetou pela parte superior do mapa. Como eu tava falando anteriormente, o pico de poder enorme do Yupps. Muito nas mãos do Tuts aqui no mid. Caçador chegando. Vamos ver se vai ter ali o barril. Bela utilização do Cronombro, mas vem chegando o Evrote pra garantir ali na atualização pelo rezamento. E consegue garantir o abate. O Vasso chega, mas... Vai devolvendo aí esse abate que a Falcol pegou. Foi sub-objetivo importante. O Degão da Montanha, o Delta do Zé já tá por ali. O grande ponto é que o Olaf consegue fazer com muita tranquilidade. Vai dar pra derrubar essa torre e conseguir todas as barricadas com esse Arauto. É, bela utilização do Arauto por enquanto. Vai nessa torre do meio, consegue. Eles não vão tentar a utilização. Mais uma vez com esse MF. Dessa vez tá dando certo. Não tá funcionando esse galho. Não conseguiu fazer jogada alguma Falco baseada no galho até o presente momento. Talvez agora seja a hora. Hum, olha lá o Scamber eliminado. É, Colossimus. 4x1 pra Kabum. E tem, por que não, a bolinha do Soninho e do Tuts. Que é muito chata de lidar com isso. O Kabum pega o abate no mid. É difícil de pegar. Mais um dragão nasce. E a Kabum já tá na posição pra matar esse dragão do Oceano. Dragão do Oceano, né? A equipe da Falcol já tem um dragão do Oceano. Olha, Vroth passou por ali, voltou. Deu aquela driblada na galera da Kabum pra fazer com que esse dragão seja resetado. E pode ficar pra equipe da Falcol, ó. O dragão foi resetado, mas eles continuam por ali. A Kabum desiste e vai... Primeiro chegam aqui nessa torre, a torre vai cair. Agora é como a Kabum vai lidar com a Falcol chegando. Não tem visão alguma, Falcol. Barão iniciado pela equipe da Kabum. O Scamber tá passando por ali. O Sertulli vem chegando também. Vai dar tempo dele chegar. Atortuado o Scamber. Teleporte agora do Zayn. Vai rolar luta. Vai rolar alguma coisa aí, Colossus. A Falcol consegue parar o Barão. Evroth foi pra cima. Colocou muito dano pra cima do Zayn. 26 de área em cima dele. O Chico conseguiu garantir a eliminação. Na verdade, ficou Evroth. Olha o Zayn. Nossa, muito dano. Bom kill do Evroth. A Falcol para o Barão e leva duas eliminações. Mais do que isso, Zeva. Com duas eliminações, o Jungler sendo uma delas. A equipe da Falcol consegue abrir a oportunidade deles irem pra esse Barão. O Zayn tá com o Mega-Nar carregado. Olha o Yuppies. O Prodelta. Polinho do Sono pega nos câmbio que chega a essa sua flecha. Tem que operar o milagre agora aqui pra Gabum. Não dá. Você nem se recebeu. Já foi. Volta pra casa. Vai tomar um banho. O Zayn pega um azul ali, Zeva. Olha o Evroth. Veio flanqueando pra ali. Essa torre provavelmente vai ser destruída. É uma torre de Cherum ainda. Vem chegando o Yuppies. Olha o Zayn. Vidade da vida. Belo da vida. Falcão. Garantem uma eliminação pra cima do atirador da equipe da Kabum. Vem chegando a Kabum agora pra defender essa torre, mas já perde o atirador. Não foi perfeitamente executado porque o Evroth pegou o agro da torre. Tá voltando pra base e o dragão provavelmente vai ficar pra Falcão na parte inferior do mapa. É o terceiro dragão do oceano. A Falcão vai ter essa possibilidade de entrar e sair do combate com muita versatilidade. A Vida que tá lá embaixo ainda. Se rolar uma luta aqui no 5 contra o 4 pode dar mão pra equipe da Falcão. O Vaz foi aprisionado por ali. O Prodelto já tá por ali. O barril do Sertúlio não pegou ninguém. O Tudis entra. Coloca uma sentida pra cima do Sertúlio. Faria? Eu acho que ele precisa de um Zônia. Porque ele precisa entrar na backline e dar todo o dano e congelar. Ele fica adorado pra que o Scamber caia e o time da Falcão venha num segundo engage. O Evroth tá conseguindo flanco atrás de flanco. De novo, de novo, de novo. Falando de novo, ó o Prodelto. Ó o Prodelto. Eliminado por ali. Não afugentou o time da Kabum que permaneceu, manteve o chão e defendeu a torre do mid. Daquela vez. Ó, de novo. Eu acho que é a quinta ou sexta vez o Evroth pelo flanco. O Zen também. De save vai morrer. É, o de save vai morrer, ó. Nossa, explodindo pelo Evroth! Tá jogando demais o Evroth. Já 5 barra 1. É o Saleman que tá ficando grande, Colossio. Quero escamber não, assim, pra... Não, não com o Scamber. Eu não ia contar com ninguém, não. Eu tô bem lá. Eu tô bem na fita. Eu vou contigo, olha a briga. O Sertulho pode ser pego por ali. Tem leite 2 em cima dele. O Scamber já flecha pela parede. Ó, entra agora. Incontrolável, vasto. Vamos ver quem vai garantir melhor o Evroth. Ficando bem de todo mundo. Livre, leu, no bastante dano. Proderson tá pro lá atrás. Conseguiu uma bela lâmina zera. Se metendo bala, pegando em 3 jogadores. Tá dando bom ali pra equipe da Falcão. Ainda é um double kill do Estil. Ó, o Shil. O triple. Olha o Penta, Zéba. Vai pro Penta. Vai pro Penta. Pentaquil do Estil. É um Waste pra Falcão. Finalmente sai o primeiro Pentaquil, Zéba. O primeiro dessa Superliga. O seu arão. O Zéba tá chorando de emoção com o Penta. É a primeira vez que eu não Pentaquil na Superliga. Caraca, Colossus. Rolou um Penta. Pela primeira vez, aos 28, 29 minutos ali, passa no ouro aqui pra Falcão. Isso, isso. Isso é importante. Você tinha falado anteriormente. A vantagem tava em 5, 6 pra Kabum. Caiu pra 3. Dessa vez, já não existe mais vantagem pra Kabum. A vantagem tá do lado da Falcão. Eles ainda, né, estão na frente em Torres. Mas por pouco tempo. Com esse... Vai colocando muita pressão nessa rota do meio. E pode aí, ó. Em breve tá empatando em Torres. O Zéba fica por ali. O Zéba também. Vamos ver se ele não conseguiu fazer esse aqui. Mas o Ebrote pode explodir alguém. Olha essa eliminação do Estil. Ele que tava a zero. Deu um Pentaquil. Agora ele tem 6 abates, Colossimus. A Falcão tá emplacando pra cima da Kabum. Vai levando tudo. Utilizando bem agora esse balão. Agora eles têm dano, Colossimus. A Falcão ataca por duas frentes distintas, Zéba. Na parte inferior, o Ebrote e o Zébio levam a torre. E não só ela. O inibidor também. No mid, os outros três jogadores levam o primeiro jogador da Kabum. Mais uma torre. Mais um inibidor. Mais um inibidor. É, eles têm vantagem numérica. É um 5 contra 4. Fica difícil da equipe da Kabum se segurar. Eles vão tentando. Estão ali levando uma pressão absurda da equipe da Falcão. Essa torre vem caindo. O Tudis conseguiu encaixar uma bolinha no sono. Tem metendo bala, mas o Ebrote vai pra cima do Zébio colocando muito dano. Olha o Scamber onde vai. Consegue chegar bem. E a partida vai acabar. É mais um double kill pro Estil. Ah, o Nexus sendo focado. Triple kill do Estil. É Colossimus. A Falcão vence a pequena partida da Superliga 2019. E abrimos... 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 O que é isso?